Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu, graças a Deus, estou ótima. Como eu prometi, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem bolinho de bacalhau original português. E para isso, nós vamos precisar de 800 gramas de bacalhau, descongelado e cru, vamos precisar de 400 gramas de batata cozida com casca e passada pelo espremedor. Vamos precisar de um ovo, salsinha e sal, se precisar. E agora eu vou explicar para vocês como que eu faço para desfiar um bacalhau cru. E então, eu corto. Eu vou baixar isso aqui para vocês verem. Eu pego o meu bacalhau, vou vendo onde tem as espinhas. Quero, não é? E vou tirar a pele dele. Olha, saiu o bacalhau inteirinho sem pele. Eu já fiz com os outros para adiantar, ok? Vamos tirar aqui. E a gente vai sentindo onde tem as espinhas e já vamos tirando. Porque agora nós temos que ver tudo onde tem as espinhas. Não pode deixar, não é? Então, meu bacalhau está todo aqui. 800 gramas de bacalhau. O que é que eu vou fazer com esse bacalhau? Eu vou desfiar, assim, tá? Porque ele é fácil. Não tem que cozer o bacalhau. Não é... Não... A receita original é feita com o bacalhau cru. Não é cozido, ok? Então, vocês vão fazendo assim. Tudo. Daqui a pouco eu mostro como eu vou fazer. E quando nós estamos fazendo assim, já vamos sentindo se tem espinhas ou não. Não é? Tá? Então, eu vou desfiar todo ele e já vou mostrar para vocês. Gente, olha aqui as peles que eu tirei, né? Do bacalhau. As espinhas estão todas aqui. E aqui eu tenho o bacalhau já desfiado. E vou mostrar para vocês como que eu faço para enxugar esse bacalhau e desfiar um bocadinho mais. Olha, é assim. Essa aqui é a minha tábua de carne. Então, o que é que eu vou fazer agora? Um guardanapo passadinho, bem higienizado, limpinho. Então, eu vou colocar esse bacalhau aqui nesse pano e vou desfiá-lo um bocado mais. E também enxugar, porque ele tem que estar bem seco para poder ficar bom. Então, vamos, vamos à obra, gente. Isso é meio trabalhoso, mas vale a pena. Vale a pena. Olha, então agora eu vou fazendo assim. Ele vai enxugando e automaticamente vai se desfiando. Também posso fazer assim, na tábua. É uma forma de desfiar o bacalhau. Assim é que se faz. Tá? E agora, eu acho que ele já está bom. Olha, ele já está bom. Tá vendo? Olha, gente. Já está bom. Já está no ponto. Não dá tanto trabalho assim. O que é que eu vou fazer? Eu vou secar um pouquinho esse bacalhau. Vou tirar um pouco da água que tem nisso. Não tem muito, mas sempre tem um bocadinho. Tá vendo? Tem que tirar essa água, viu? Agora, a hora que a gente colocar a batata, ele tem que estar sequinho. Olha. Estão vendo? A água escorrer. E assim, nós vamos enxugando o bacalhau. Tá? Já está bom. Já está ótimo. Pronto. E já está no ponto para nós trabalharmos esse bacalhau. Olha, normalmente, a minha sogra dizia que era assim. O tanto de bacalhau deve ser praticamente o dobro da batata. Tá? Para ficar bom. Então, eu vou colocar esse bacalhau aqui e a batata aqui. Lembrando que a batata tem que estar fria, tá? Isso aqui eu vou colocar aqui. E nessa bacinha, agora aqui, eu vou dar uma misturada toda. Vou acrescentar um ovo, a salsa e já já eu vou experimentar para ver se eu vou precisar colocar sal. Vamos misturar bem. E aí, o ideal é fazer isso com a mão, tá? Porque eu acho que fica melhor. E quando vocês fazerem um bolinho, para fritar, o ideal seria ele congelar. Se ele ficar congelado, é mais fácil para fritar, ok? Então, vamos misturar bem. Isso aqui. Tem que ter mais bacalhau do que batata, claro. Porque senão fica parecendo bolinho de batata e não de bacalhau, não é verdade? E agora, eu vou experimentar, deixa eu ver se está mal. Não, precisa sal. Precisa sal. Deixa eu fazer assim. Porque sem sal, também não tem graça, não é verdade? É assim, eu só uso isso. E agora, eu vou pôr um alho. Espera, só um bocadinho que eu vou pegar. E agora, nós vamos colocar o bacalhau. Aliás, o alho no bacalhau, desculpa. E vamos mexer. Tá? Continuar amassando bem, agregando bem isso. Para ele ficar bem macio. Bem agregado mesmo. Porque é só isso. É a batata, o dobro do bacalhau, a salsinha, o ovo, o sal e o alho. Mais nada. Essa é a receita original. O bacalhau cru e essa é a receita original. E se vocês não... Já, já eu vou enrolar nas duas colheres. Mas se vocês não souberem fazer com a colher, dá para fazer na mão, do mesmo jeito. Olha. Está vendo? Enrola-se na mão muito bem. Eu vou levar isso aqui na geladeira, para ela gelar um pouquinho, que fica mais fácil para a gente fazer os bolinhos. Tá? Fica mais fácil. Vou colocar na geladeira uma meia horinha, mais ou menos. Ok? E já, já é bom. Gente, a minha massa já esfriou. Tá? E agora eu vou modelar os bolinhos para vocês verem. Lembrando que isso pode ser modelado na mão também. Tá bom? Eu vou abaixar aqui, para vocês verem. Eu vou fazer um na mão e depois eu vou fazer com a colher, para vocês verem. Tá bem? Olha, é muito simples. Se vocês quiserem fazer assim, é isso aqui. Fica muito bom também. Tá? Mas, como eu sou perfeccionista, digamos assim, não é? Eu vou fazer na colher, conforme a minha sogra me ensinou. Olha, a gente vai fazendo assim. Ui, ui, eu tenho que limpar as minhas mãos, porque eles estão escorrendo ali. Eu não consigo segurar a colher. Um momentinho só. Porque aqui, a gente tem que pôr peso. Forcinha. Uma forcinha. Tá bem? Porque o molinho de macalhau, ele fica triangular. Ele não fica redondo. O verdadeiro molinho de macalhau, não é? Fica triangular. Opa! Esse não está querendo ir para lá. Mas, ele vai. Vamos fazer com a jeitinha. Tá? E já está. E já está. É claro, que fazendo com a colher, é mais demorado. Mas, ele fica um autêntico molinho. Olha, ele está realmente uma gracinha. Olha, ele fica triangular. E esse é um verdadeiro molinho de macalhau português. Tá? Eu vou fazer mais um, para vocês verem. Tá? E vou terminar de fazer o meu todo. Isso a gente tem que pôr um bocadinho de força, tá? E mesmo assim. Opa! Está meio... São acidentes que acontecem. Olha. Mas, aí nós vamos fazendo assim. E vai pegando a forma do molinho de macalhau. Olha. Tá? Olha. Olha. Está lindo. Está? Vou pôr aqui. Todos aqui. E já, já eu mostro para vocês tudo isso aqui. Tudo isso enroladinho. Olha. Eu vou ensinar um e outro para vocês. Uma dica. Vocês não dão conta de fazer com a colher? Faz o molinho com a mão e depois fazem isso. Coloquem na colher e modela como molinha de macalhau. Olha aqui. Tá vendo? Esse aqui foi feito na mão. Mas, olha. É uma dica para quem não consegue fazer com ele todo na colher. Tá? É muito simples. E vai mais rápido também. Coloca aqui. Tá? Olha. É um molinho que eu fiz com as mãos. E agora eu modelo com a colher para ficar no formato original do molinho de macalhau. tá bom? E já vou mostrar para vocês todo ele enroladinho. Gente. E ele está todo aqui enroladinho. Do tamanho que eu faço dá 26 molinhos. Mas é porque eu faço um grande. Que é para nós mesmo. Não é? Agora, se for para uma festa, faz a menor. Aí dá 60 molinhos brincando. Tá? Eu vou fritar para vocês verem como fica. Mas, primeiro eu vou levar para a geladeira. Para ele ficar bem frio. Porque ele congelado é mais fácil de fritar. Tá bom? Já, já eu volto. Bem. Agora, nós vamos fritar os molinhos de macalhau. Para ver como é que vão ficar. Tá? Já, já eu vou baixar a câmera para mostrar para vocês. E vamos colocar os nossos molinhos para fritar. Ele já está bem gelado, tá? Vamos fritar de dois em dois. Para não correr o risco dele abrir a fritura. É que a minha panela é pequenininha também, né? Então, eu coloco dois em dois para dar certo. E já, já vocês vão ver como é que vai ficar. Gente, e o meu bolinho está pronto. Eu quero dar uma dica para vocês. Caso vocês fiquem preocupados que o molinho vai se desfazer na hora de colocar no óleo quente. Antes de fritar, vocês passam ele por farinha de trigo. Eu vou mostrar para vocês. Este. 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 Eu passei pela farinha de trigo para vocês verem. Este. Este. Não. Não passei. Este. 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 Tem que estar em uma temperatura que vocês pegam um pedacinho do molinho e jogam lá dentro e ele começa a fritar e sumir, ok? E é isso aqui, o molinho de bacalhau original português. Eu vou abrir um para vocês verem. É que eu não como, mas olha. Está vendo? É isso aqui. Esse é o molinho original português, tá? Espero que gostem, que façam e que dê certo. Mas, para fritar, se vocês ficarem preocupados, depois dele estar congelado, coloca tudo dentro de um saquinho plástico com um bocado de farinha de trigo. E faz assim, mistura tudo, ele está congelado, não vai ter problema e depois vocês fritam. E é este aqui. Este aqui eu passei na farinha de trigo para vocês verem. O óleo está soltando, está explodindo com bocinhas nas tampas. Pronto, gente, olha, muito obrigada pela vossa admiração, pelo vosso apoio e que Deus nos abençoe sempre. Pensamento, positivo, sempre, tá? Ela te dá uma tona. Ela te dá uma tona, mesmo que eu gosto, hein? Tchau.